Chegando pra você o vídeo do dia, a hora de trazer um assunto diferente, né? Chega de coronavírus, já falei praticamente tudo que é mais importante com relação a esse assunto, quero trazer agora um pouco de beleza natural, né? Machu Picchu, quem nunca viu falar, né? Quem nunca viu essa foto que está aqui na capa deste vídeo, né? Com toda certeza, professor da UFRGS detalha como solucionou o mistério da construção de Machu Picchu. Que lugar lindo, não tive oportunidade de ir pessoalmente até lá, mas já vi muitas fotos, o lugar é realmente maravilhoso. Então vem comigo, embarca nesta viagem, pois vamos trazer muitas informações legais e interessantes sobre este lugar lindo que fica lá no Peru, né? Vamos lá. Em 1913, a revista National Geographic Society revelou algumas das imagens impactantes de Machu Picchu, a cidade inca encontrada dois anos antes no meio dos Andes, lá no Peru, pelo explorador norte-americano Hiram Brigham. Era um momento de orgulho para a organização que financiou três expedições de Brigham ao local. Em dezembro de 2019, passados mais de 100 anos, a National Geographic, em sua versão espanhola, voltou ao tema em uma reportagem que anunciava, solucionando o mistério da construção de Machu Picchu em local tão inacessível. Ao mesmo tempo, o número incalculável de publicações do mundo todo publicaram a mesma notícia. O geólogo Rualdo Menegat, professor da UFRGS, havia conseguido explicar o motivo dos incas terem erguido sua civilização nas encostas dos Andes, né? Olha só. Com quase três décadas como docente da Universidade de Menegat, era até então reconhecido principalmente como coordenador do impressionante Atlas Ambiental de Porto Alegre, inspirador de publicações similares mundo afora. Desde novembro, quando apresentou nos Estados Unidos seu trabalho sobre os incas, ele se tornou célebre pela tese de que a civilização inca viabilizou-se pela domesticação de falhas geológicas nas montanhas. Ele fala mais sobre essa pesquisa aqui em uma entrevista que eu trago pra você, muito bacana. Vamos lá então. Pergunta. Não é comum um pesquisador brasileiro estudar um assunto relacionado a outro país. O que levou o senhor a Machu Picchu é uma trajetória incomum. Um cientista fazer uma grande descoberta em um país vizinho sempre tive interesse pela questão do tempo profundo. O presente é só a pontinha do iceberg de um longo desenvolvimento histórico humano e também da Terra. Desvendar esse mistério me atraiu desde os oito anos de idade. Quando decidi estudar geologia, tinha interesse pelas civilizações antigas por causa das rochas. Queria saber como elas faziam obras tão grandes como pirâmides ou cidades de pedra em cima de montanhas. Então cruzei geologia, fiz o Atlas Ambiental do Porto Alegre. E por conta desse Atlas, ocorreu na capital gaúcha um simpósio promovido pela ONU em 1999. Uma delegação que se interessou foi a peruana. Eles me convidaram a ir ao Peru para dar conferência e ajudá-los a fazer um Atlas. Legal, né? Respondi. Tudo bem, mas incluo Machu Picchu no roteiro. Quem vai ao Peru com certeza quer ir a Machu Picchu, né? Pergunta. Então o senhor esteve lá para dar uma formação e conhecer Machu Picchu, que sempre esteve na minha pauta de interesses, até como latino-americano. Por ser um ponto de identidade de toda a América Latina. E fui a Machu Picchu como geólogo. O geólogo tem que caminhar, andar entre as montanhas, entrar em desfiladeiros, se embrenhar em sendas inexploradas. Comecei pelas montanhas mais altas, de 7 mil metros de altitude, e fui descendo até Machu Picchu, a 2,3 mil metros, cercada por grandes montanhas. Foram vários dias percorrendo o local? Sim, até que enfim, enxergo Machu Picchu do alto. Nesse momento concluo que a única possibilidade daquele contexto eram as falhas geológicas. Pensei, nossa, Machu Picchu está em um lugar muito desgastado pela erosão, um cruzamento de falhas geológicas. Mas a literatura não falava sobre isso. E o que é uma falha geológica? Vem a ser uma ruptura dos maciços rochosos. É como um saco de bolacha bem empacotado. Se tu apertares, as bolachas vão quebrar. Mas mantém a forma. Os maciços rochosos foram prensados, esmagados, por forças compressivas muito fortes das placas tectônicas. Onde aconteceu a ruptura, existe uma falha. A ruptura é o ponto de uma massa que, ao ser pressionada, quebra. É uma fenda. E só de olhar, o senhor percebeu que esse era o caso de Machu Picchu? Sim. Onde há falha geológica, há dano na rocha, que fica toda fraturada na parte lateral dos dois blocos. Esse fraturamento faz com que o maciço rochoso se quebre naquela região. E essa quebradura de blocos menores facilita a erosão. Quando há falha, a erosão é maior. Não existia literatura sobre essa característica de Machu Picchu? Nada. Eu achei fantástico, porque era uma explicação geológica e geomorfológica. A questão seguinte era saber se a cidade estar ali era um acaso ou era intencional. Voltei ao Peru já no ano 2000 para investigar a escolha dos locais de assentamento incaico. Fiz expedições em 2001, 2006, 2010 e 2012. Fui aprofundando e comprovando a tese. O senhor conclui que a construção de Machu Picchu naquele local foi intencional? Que intencionalidade é essa? O que os incas buscavam ao escolher aquela área? Minha tese foi que Machu Picchu não podia ser obra do acaso ou um capricho. Quem construiu a cidade o fez dentro de uma prática construtiva dos Andes. Você vê hoje o grande edifício de Abu Dhabi e diz Meu Deus, como é possível construir um edifício de 800 metros de altura? Ele se refere aqui ao Burj Khalifa. Mas se for analisar a sociedade contemporânea, construir edifícios é uma prática. Não se construiu um edifício de 800 metros onde ninguém sabe construir edifícios, mas onde todos sabem. Machu Picchu é o mesmo. Por que construiriam uma cidade tão alta em um lugar de tão difícil acesso? Porque essa era a prática construtiva dos Andes à época. Legal, né? Como surge essa prática? A questão é entender por que ela é necessária. Nós brasileiros, que vivemos em clima úmido, num país tropical, florestado, não fazemos ideia do que é uma cordilheira imensa, como a Andina, com altitude de 2 mil a 7 mil metros, onde há condições climáticas extremas, desde a glacial, nos cúmios nevados, até a muito seca, nos desertos. A dinâmica andina é inóspita. É um lugar muito difícil de habitar. Há dinâmicas geotectônicas e geológicas severas. Terremotos, vulcões, derretimento de gelo. Há momentos de muita chuva. Se tu perguntares a um geólogo onde colocar uma cidade nos Andes, ele vai dizer, evite a qualquer custo os fundos dos vales. Tu poderias retrucar, mas esses são os melhores lugares, com terrenos planos e água corrente dos rios. Para a civilização ocidental, os valores são atrativos, porque é uma civilização do domínio fluvial, como os egípcios no Nilo e os sumérios no Tigre e no Eufrates. Nos Andes, os vales são proibitivos. Em um ano, tu poderás plantar nas margens do rio e ter uma bela colheita. No ano seguinte, poderás ter uma seca terrível. No outro, uma inundação, quando o rio carrega tudo embora. Em outro momento, uma encosta inteira da montanha desaba sobre o vale e soterra tudo. No ocidente, nossa construção civilizatória consiste em domesticar os rios. A história antiga é a história das civilizações fluviais. Nos Andes, não. Percebi que a estratégia civilizatória andina deveria ser outra. E qual seria? Tive que entender o que seriam as janelas de habitabilidade, onde a vida humana seria possível nos Andes. Se não é possível no fundo dos vales, então onde? Em locais elevados. Mas os locais elevados são rochosos. Os Andes são o mundo das rochas. E no mundo rochoso, elevado é possível construir onde ele está falhado, que é onde as rochas estão mais quebradas. E principalmente onde há cruzamento de falhas, porque ali os blocos ficam previamente cortados. Ali é possível assentar uma cidade, removendo bloco por bloco. O material de construção, que são os blocos rochosos, está previamente cortado por causa da questão e da erosão. Ao identificar um lugar com essas características, os construtores recolheram os blocos rochosos e fazem os terraços para o plantio, nas encostas vertiginosas com os próprios blocos. E podem ir removendo os blocos e encravando as edificações. Se não houvesse a falha, não haveria onde assentar a cidade no maciço e não haveria rochas soltas para a construção? Exatamente. E há um terceiro fator importantíssimo. No reino fraturado, que é o reino das montanhas andinas, a água corre pelas falhas. As falhas são aquíferos. A água goteja permanentemente, com volumes mais ou menos contínuos. Não é em abundância, mas nunca é escassa. Se souberes canalizá-la, tens água corrente e podes estabelecer ritmos civilizatórios. Então eles constroem andenes, que são muros, terraços, escadarias, que eles assentam nessas encostas rochosas falhadas. Ou na encosta rochosa falhada. E com isso conseguem uma coisa prodigiosa, que é transportar as pequenas faixas de solo que estão ao lado do rio Férteis. Eles transportam para essa escadaria, na encosta rochosa estéreo, para o cultivo. Então, os incas domesticaram a montanha? Sim. Para ser mais específico, domesticam a falha geológica. Essa estratégia civilizatória garante zonas de habitabilidade nos Andes, que é onde é possível construir esses terraços e encravar esses assentamentos. Os incas vivem em locais elevados, mais ou menos numa mesma faixa de altitude. E como o senhor fez para demonstrar sua tese? O primeiro passo foi mostrar que, sim, há falhas. Fiz, então, um estudo por imagem de satélite, usando sete escalas de avaliação e análise. Estudei toda a região dos rios, Apuriamaki, Urubamba, Vilcanota, que é onde estão as cidades incas mais famosas. Machu Picchu, Olantayatambo, Pisáqui, Urubamba. E percebi que havia redes de falhas em todas essas regiões. São linhas paralelas e se cruzam também. Os rios correm paralelos, são todos encaixados nas grandes falhas. Os padrões são fractais. Tu os enxerga com a dimensão de 200 quilômetros, de 20 quilômetros, de 2 quilômetros, e podes ir até 2 metros. As linhas que definem os setores de Machu Picchu coincidem com as direções das falhas, porque ali é onde tem facilidade de demonstrar, ou melhor, facilidade de desmontar a rocha. O que tu tens no desenho de Machu Picchu é um mapa das falhas. Eles construíram procurando as falhas e removendo os blocos à medida que se deixavam desprender. Ao fazerem isso, revelaram as linhas de falha. Meus métodos foram análises de imagem de satélite em várias escalas, análise de campo e medição de fraturas. Depois passei dias na própria cidade medindo essas linhas de escadarias, onde o arqueólogo via uma escadaria e o geólogo via uma linha de falha. Legal esse trabalho, né? Interessante. Bem complexo. Só para quem entende, para quem é da área, né? E quanto às outras cidades incaicas, depois do estudo em Machu Picchu fui ver se era uma regra geral. Estudei Olanta e Tambo, cidade vizinha no Vale Sagrado, depois Pisaque e inclusive Cusco, que hoje está soterrada pela colonização espanhola e pela civilização atual. Pude ver que todas seguem o padrão, ou seja, são mapas de falhas geológicas. Isso é incrível. E me mostrou que eu estava diante de uma teoria geral sobre o modo de domesticação andina. E os incas sabiam que se tratava de falhas geológicas? O conceito de falha geológica é da ciência geológica. Os incas não vão ter uma teoria explicativa. O que eles têm é uma análise empírica de tentativa e erro, mas também deveriam ter uma espécie de conhecimento que se equivale ao nosso conhecimento geológico. Eu diria que é impossível estabelecer uma civilização das dimensões da civilização inca sem que eles conhecessem o mundo andino. E o mundo andino é o mundo das rochas. Eles deveriam ter um conhecimento profundo das pedras, assim como nossos indígenas têm um conhecimento espetacular das florestas. Eles conheciam esse mundo das fraturas porque é o mundo deles. A identificação de falhas era uma questão fundamental. O pensamento deles não é científico, mas é lógico poder mostrar com o meu estudo que há um pensamento ali. E eles enxergam na geografia da montanha algo que um ocidental não enxergaria? Não enxergaria e não enxergou. Por isso levou tanto tempo até alguém identificar isso. Por isso que meu estudo teve impacto. E o senhor defendeu o seu doutorado com essas conclusões em 2006. Recebeu várias distinções, como o título de doutor honoris causa no Peru em 2014. Na ocasião foi publicado o reportagem sobre o assunto. Mas só agora veio a repercussão internacional. Por quê? Depois dessa descoberta, que é minha tese de doutorado, fiz um conjunto de conferências para eles, para a comunidade artina, para os brasileiros, porque era uma revelação importante que retirava a ideia de que os incas são só o mundo da magia e do místico. Eu queria mostrar que, para além do mistério inca, tem magia. Há uma questão importante, que é o pensamento. Ninguém vive nos Andes só com magia. É preciso ter conhecimento profundo daquele mundo. Fui ver o quanto essa minha descoberta tinha significado para os peruanos, para que eles não vissem isso como uma descoberta de um estrangeiro. Estamos falando da imagem que os peruanos têm de si e da pepita de ouro, que é Machu Picchu. É algo muito delicado para eles. Só em 2019 concluí que esse processo já estava maduro. E o que o senhor fez? Resolvi participar do congresso da Geological Society of America, nos Estados Unidos, e submeter meu trabalho a provas maiores aos geólogos norte-americanos. Para minha surpresa, isso causou um enorme impacto na comunidade geológica norte-americana. Eu sabia que tinha em mãos um tema relevante, uma descoberta interessante, mas que podia ser rejeitada. Sou brasileiro, sul-americano. A UFRGS é uma universidade maravilhosa, mas se uma pesquisa é revelada por Cambridge, o impacto é diferente, com certeza, né? E uma prova é que, embora publicada em 2006, seu trabalho permaneceu pouco conhecido até essa apresentação no ano passado? Sim, porque não é fácil. Acho que nós, brasileiros, devemos ter mais confiança na nossa capacidade tecnológica e científica. Não precisamos dos anais internacionais para saber que somos prodigiosos, criativos, inteligentes. Sempre que apresentei esse tema no Peru, as plateias ficavam boquiabertas. E como foi a repercussão internacional a partir dessa apresentação no ano passado? Foi o coroamento de um longo trabalho. O nome da UFRGS saiu grafado em mais de 30 países, em mais de 15 línguas, em canais científicos e também em veículos muito populares, como a Mídia de Massa, Limont, Times, BBC, Daily Mail. Na imprensa especializada também, como as revistas Archaeology e Science. A National Geographic anunciou está resolvido o mistério de Machu Picchu. Que legal, hein? E para finalizar a última pergunta, o senhor ainda continua envolvido com o tema? Sim, porque o estudo permite desenvolver questões importantes. Uma delas é como resolver os problemas urbanos atuais em zonas montanhosas ou zonas declivosas. Se os incas desenvolveram uma civilização prodigiosa com 10 milhões de pessoas em costas muito mais íngremes e perigosas do que as nossas, por que nós não podemos conseguir? Temos coisas a aprender do ponto de vista técnico dos processos de construção e da habitabilidade das encostas brasileiras, evitando tragédias, é verdade, né? Estou tentando aplicar isso na nossa realidade. Em geral, a solução mais imediata que temos é remover as pessoas, mas isso é impraticável diante do problema social, que é remover, e diante dos custos econômicos, sociais e culturais. Precisamos ter outras abordagens técnicas, customizáveis, possíveis de serem implantadas pelos próprios moradores mais resilientes e mais adaptados às situações em que eles se encontram. E foi isso que vivi nos incas. Ou melhor, isso que eu vi nos incas. Eles respeitam o lugar onde vão construir. Temos muito a aprender com eles. Que legal, hein? Que bacana essa reportagem. O professor da UFRGS detalha como solucionou o mistério da construção de Machu Picchu, responsável pelo referencial Atlas Ambiental de Porto Alegre, o geólogo Rualdo Menegate. Tem sido aclamado internacionalmente por sua original pesquisa sobre a civilização Inca. Gostou? Então dá aquela curtida aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a ele. E não esqueça de clicar em todas as notificações, só assim você recebe todos os vídeos. certo? Um abraço virtual, porque nesse momento o pessoal não dá. Este foi o vídeo do dia. Obrigado. Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também é www.divulgonosco.com.br Baixe o aplicativo das nossas rádios, rádio clássica e também rádio mais tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.